Mais uma notícia que Cristiano Ronaldo pode estar de saída ainda mais que a gente contratou um certo jogador no último episódio E olha só, as expectativas superam porque Kai Havertz tá jogando demais E o Messi é hoje, mano, ele já chegou, já conheceu o elenco e vai pro jogo agora na estreia da Liga dos Campeões E Cristiano Ronaldo não sai, mano, porque vai ser Neymar, CR7 e Messi, o trio ofensivo mais apelão da história do futebol mundial Estamos treinando a seleção brasileira também, vencemos 2x0 a Suíça e 1x0 a Colômbia, são amistosos, a gente só joga a Copa do Mundo Só vamos lá então, rapaziada, fortalece o trampo, detona o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo Ativa o sininho, me siga lá no Instagram, confira também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile E tem muita série incrível por lá, no momento DLS 22, já no episódio 70 se não me engano É muita coisa rolando, então fica ligado aí nos canais Geração Gamer, bola rolando, CR7, Messi e Neymar no ataque Que é a estreia na Champions League Kai Havertz veio buscar o jogo, aí dele pro De Jong, Neymar tá mais pedindo aí pela esquerda Mas ele prefere ir na direita Agora o Messi recebe, vamos lá, Leonel Messi, pra linha de fundo E espera o contato, ninguém vem O Messi tá ali, deu uma sambadinha, tentou, protegeu, rolou pro Fred Tá complicado hein, o time dos caras não abre, não dá espaço O Messi limpou, trouxe ela pra bater pro gol A primeira finalização aí do ET Bola pro Messi, mais um toque dele, agora com o Fred, do Fred pro Roberts Ah, parou ela no Cristiano, aí o Neymar vai ficar na boa Solto a bomba, sem direção Nossa, nossa, olha o espaço que deram De Gea, a bola não entra Toca na rede ali por cima Chega ali o Fred pedindo De Jong tá pro meio Pode até carimbar, preparou, tocou no Alex Telles Devolveu pro Fred Olhou o Roberts, é nele, vamos Roberts Não, o goleiro pega Sérgio Ramos brigou, sobrou com o De Jong Aí o CR7 pro Roberts Vai fazer, preparamos o chute Não vai, De Jong Roberts aí, pediu, recebeu Nossa, véi, mano do céu Aí já tem bola do Messi no Fred Adiantou ela pro Cristiano Vai acabar o jogo O robozão brigou, ganhou E falta, falta, falta nele Falta nele É bola aí pra gente tentar o gol Quem bate? Neymar 91, Messi 90 Vamos com o ET, né Na estreia ele vai ter essa moral Porque é uma bola pra tirar da barreira Pra bater com a canhota Vai Messi, vai Messi Preparou, bateu, guardou Gol e o Messi Gol do Manchester United É dele, Messi Abriu o placar no último lance Em cobrança de falta Na estreia, né Uma estreia apagada do time inteiro Mas o Messi aí conseguiu na bola parada Fazer esse gol aí O da vitória, né mano Decidiu na estreia Voltamos a Premier League Bola rolando no Old Trapport Contra os Globos O time do Wolverhampton E olha aí o Fábio Silva Chegando no Wolverhampton Opa! Nossa, mano Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Quase uma lambança bizonha A gente sai na qualidade do De Gea Com os pés Messi pro Havertz Já tem o Cristiano pedindo Lá na frente Vamos tocar nele Protege o robô O Messi tá passando A gente esperou Tocou Mas já tinha falta Opa! Luxor não ganha do Adama Batidaça no cantinho Que defesa do De Gea É um mini escanteio Levantado Havertz tirando Vamos lá Fred Bota o United pro contra-ataque Só tá ali o Cristiano Messi e Neymar ficaram pra trás Fred vem trazendo o máximo que dá Foi pra finta Ficou difícil Colou no Messi Não chega Havertz na sobra Aí o Domínio olhou com categoria pro passe Mas não tinha ninguém lá na frente Agora o time desce Luxor Veio o Neymar Bola com ele Vai Neymar! Vai Neymar! Bola rasteirinha A goleirão buscou O Bambi Saka já começa Dominou essa Vai pro cruzamento Preferiu trazer essa bola Vem pro meio do jeito que ele adora Foguete nela A goleirão pegou Aos poucos o Messi vai mostrando sua qualidade Benyong antecipa Tomou Fred tá pedindo Ah ele deu falta Vem botando o time mais ofensivo A gente tá em casa Temos que vencer Lionel Messi Pro Cristiano Messi já vai passando O robôzão Viu? Esperou Tocou Vamos Messi! Bola era pro Neymar Ali na área Vendo o que? Faz o levantamento Bola ali de contra-ataque Se a gente encaixasse esse Ia ser um Deus nos acuda A gente tá com os três No ataque Deu bom agora De Jong Vem trazendo até o Sérgio Ramos Tá ali no ataque Neymar já viu Botou no Cristiano Tentou Vamos Messi! Vai Messi! Passa o Fredville O Fredville Tocou Pro Messi Olha o ET Linha de fundo Cruzamento O Sérgio Ramos Chegava pra cabecear Defesa veio antes dele Pra buscar a vitória É aquele esquema Vamos saquear o Varane Já tem amarelo E o Neymar Tá seta pra baixo O Messi já tá morto Mas eu vou colocar ali Vamos tirar o Neymar Vamos meter o Sané E eu vou tirar o Messi também Vamos colocar o Anthony Dois lá no ataque No lugar do Sérgio Ramos Caraca, moleque A gente vai descer então Os três ofensivos Vou sacar o Neymar também E vamos colocar o Albameyang Vamos lá de três alterações Saindo os cansados O Messi, o Neymar e o Varane Saindo pro Albameyang Indo lá pro ataque A gente tá com quatro atacantes agora E o Adama Olha o Adama Traoré Cruzando o Vamba E saca a tira Agora tem contra-ataque E o Havertz Não consegue fazer a ligação Os atacantes ali Mano, tão muito distantes Mola no De Jong Dois de acréscimo É agora ou nunca? É agora ou nunca? Já solta essa lá na frente Sané Albameyang domina Viu o Cristiano Tá passando o Anthony Vamos o Anthony Vai Anthony Domina Gira Calma Tranquilo Rola no Havertz Prepara o chute Rolou pro Sané Defesa rasga ali E o Juizão termina Zero a zero Cara E tem bola rolando Rapaziada Contra o Everton Mais um jogo da Premier A gente caiu pra terceira posição Mas seguimos invictos aí Com sete pontos Segue o trio ofensivo também E agora todo mundo 100% descansado E seta pra cima Quem sabe agora Desencanta Alex Telly Segue mais um jogo Suspenso São três no total Chegou o Everton De novo Bola na área Sérgio O Ramos não sobe Cara O De Gea faz a defesa Aí tem o Havertz Bota ela no chão Passou agora pro Cristiano Protegeu Adiantou no Messi Aí sim mano A bola é boa O Messi encara Já penteia Traz pro jeito Que ele adora tentar Mano Não tá dando Véi Deu né O Messi Na cobrança Preparou Bateu O Red É gol do Messi Gol Do Manchester United Lionel Messi Mais um gol De volta dele E um a zero De boa né cara Pra começar Bem quem sabe Agora desencantar De vez Desse trio ofensivo Pelo tempo Rolando Vamos lá Seguir atacando Seguir buscando Mais gols Messi pro Havertz Vai penteia Toca Lionel Messi Olha o Etezão Pra encarar Tentou Dribble Se passasse E sobrou Cristiano Cai Faz uma firula Ali Tenta uma falta Quem sabe Uma pancada Acerteira Messi 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 O Alvo Foi acertado O Charleston Pombo Defender Opa Desarme Desarme É na boa Vamos Havertz Aí o Cristiano Domina Já tem o Neymar Passando E Chico Ela na esquerda Neymar invade a área Chegou na linha de fundo Olhou Cruzou Não chega no Messi Aí o Fred Pode até carimbar Deu espaço Ele prepara Bomba Goleirão Defende E bola nas costas Ali do Sérgio Ramos Ele volta pra marcar Deu o tranco Levantamento O Richardson Tava chegando Aí tá tranquilo Tá com o Varane Vamos sair na boa Pro Fred Já tem o Messi se aproximando Kai Havertz Aparece no meio Lá o De Jong Recebeu o passe Vamos trazer Marcação não vem A gente corre Corre e traz Vai Robô Nele pro Neymar Agora sim Pintou Mais um gol Gol Do Manchester United Olha o trio aí Cristiano Ronaldo Messi E Neymar Júnior Tá funcionando Tá começando O Messi fez o gol Agora a jogada Do Robôzão E do Neymar Assistência do Ronaldo Gol do Ney Fim de jogo Mano Neymar Júnior Releito o melhor em campo Uma grande vitória Não Mas é fora de casa O time aos poucos Vai entrosando A gente já mostrou Com o Messi O Cristiano E o Messi Fazendo o gol Aliás O Cristiano E o Neymar Fazendo o segundo Na tabelinha ali E esse gol De falta Do Messi Com essa vitória A gente sobe Agora pra segunda posição Atrás do Chelsea Apenas no saldo De gols Cara Um golzinho De diferença E pra variar O próximo jogo É contra eles Quem será o novo líder Ou será que o Chelsea Vai se manter E olha só Na Champions A gente enfrentou O primeiro adversário Que na teoria Era mais fácil Agora temos o Barcelona O ex-clube do Messi Isso tudo No próximo episódio Tamo junto E até lá